Bem pessoal, saiu agora o Nobel da Medicina, né? E aí muita gente aqui veio me perguntar, na verdade foi lá no Instagram, né? Sobre, Júlio, o que é isso? Eu vi que tem alguma coisa de dor crônica, né? Vai ser uma revolução, não vai ser? E eu vou explicar um pouquinho pra vocês que na maioria das vezes, quando se ganha o Nobel da Medicina, são relacionados a estudos de biologia básica, né? E que às vezes é difícil da gente entender, né? Mas só vou explicar mais ou menos pra vocês o que isso significa e o caminho que se abre mais pra frente, né? Eles trabalham com biologia molecular, então a área deles, né? Foi o David Július e o Arden, né? São pesquisadores norte-americanos, né? Que trabalham com biologia molecular. Vocês vão ver que o tempo inteiro, quando a gente fala de medicina, né? A gente vai falar de biologia molecular. Óbvio que quando chega pra gente aqui que é médico, que não é pesquisador, não é cientista, a gente vai usar o que derivou aquele conhecimento lá atrás. Então por isso que o tempo todo a gente tava falando aqui de vacina, de RNA mensageiro, de uma série de coisas, de muito conhecimento acumulado, né? Esses pesquisadores mesmo, eles fazem essa pesquisa desde a década de 90, né? Então não é algo da agora, né? O Nobel normalmente é dado, geralmente, depois de um campo da pesquisa, né? Ser bem desenvolvido, mostrar o quanto vai revolucionar, né? Fabricação de medicamentos, uma série de coisas. Então normalmente são décadas mesmo, né? Por isso que na maioria das vezes você já vê pesquisadores, né? Mais idosos, né? Porque foi uma vida toda pesquisando. Esses mesmos, né? Que ganharam, são pesquisadores da década de 90, né? Basicamente o que é que eles fizeram, né? A grande revolução são os receptores, né? De toque e temperatura. Se a gente for ver o problema hoje que a gente enfrenta aqui no consultório, a gente vê o dia todo o quê? Dor crônica, né? Dor crônica é um problema real. E às vezes são pessoas que têm a vida completamente limitada com dor. E a gente, o arsenal, o nosso terapeuta, nem sempre consegue resolver 100% das dores que o paciente tem, né? Só que pra chegar às medicações, as medicações que a gente usa, que eu tenho um vídeo aqui falando sobre pregabalina, gabapentina, amitriptilina, né? Antidepressível. Falo um pouquinho pra vocês como funciona. É necessário esse conhecimento básico. Então o que é que eles fizeram, né? Eles na década de 90 começaram a estudar receptores pra dor, pegaram o componente da pimenta, né? O ardor, né? Tudo isso e começaram a analisar como ele agia na pele. Você pergunta, se Júlio, como assim, como reage? Eles vão fazendo análise de biologia molecular, porque por mais estranho que pareçam pra vocês, ou quem não é da área de saúde, tudo que a gente sente, né? Visão, audição, tudo isso tem processos, né? Bioquímicos bem finos que o nosso corpo reage. Então quando alguém toca você, ou quando você sente queimou, ou quando você sente a temperatura, diz isso aqui tá quente, isso aqui tá frio, seu corpo, ele pega essa informação do ambiente externo, transforma essa informação na pele, passa pelos neurônios, comunicando um pro outro, pro sistema nervoso central, e chega no seu cérebro e você chega a essa informação. Então eles perceberam, né? Que esse composto, né? Que veio da pimenta, né? Modificava uma série de receptores. E eles pegaram alguns deles, né? E viram que esses receptores modificavam a comunicação entre os neurônios, né? Que isso a gente, basicamente, assim, o termo técnico, eles estudaram proteínas, né? Que moviam bombas de íons, né? E só de potássio, uma série de coisas, né? E essa bomba de íons mexendo, né? Trocando íons vai dar despolarização e vai chegar essa informação no cérebro. Basicamente é isso. Você fala, Júlio, mas o que isso é diferente do que as outras drogas, né? Porque eles encontraram receptores específicos, foram atrás dos genes que esses receptores específicos tinham origem, né? Então, eles fizeram quase uma biblioteca genética gigante pra até identificar qual era. Então, com essa informação que eles deram, diversas medicações já estão sendo produzidas pra tentar melhorar, inclusive, né? Casos clássicos que aqui no canal, o tempo todo vocês perguntam, no meu consultório eu chego, pra pessoas com dores crônicas. Então, olha que curioso, né? A medicina básica, a biologia molecular, a pessoa que tá lá no laboratório, tudo isso, ele abre um caminho pra uma série de drogas que vão vir lá na frente. Foi isso que vocês viram na vacinação, né? A primeira vacina de RNA, mas são décadas de estudo de pessoas identificando como é RNA, o que é que fazia, pra ninguém ia saber lá na frente, surgiu uma pandemia como o coronavírus e causou certinho a tecnologia, a biologia básica, para a prática. Tanto que foi, ninguém esperava ser esse prêmio Nobel pra eles, porque achavam que ia ser pro pessoal do RNA mensageiro que criou ou deu a informação pra depois criar a vacina da Pfizer, né? Que revolucionou realmente, foi uma vacina bem importante, né? Mas isso provavelmente vai ser lá pra frente, né? Porque a ciência, às vezes, tem uma velocidade, né? Não só revolucionar o tratamento, mas compreender, então, acúmulo de informações pra se analisar com calma e aí dar a premiação, né? Mas sem dúvida nenhuma, qualquer coisa que fala de dor crônica, né? A gente tá vivendo por envelhecimento da população. Todo paciente chega aqui no consultório com dor crônica, a gente fala, nos encaminhamos o fisiasmo, o médico da dor, né? A gente ainda tá engateando. Dor crônica é algo que faz as pessoas sofrerem muito, né? São milhões de pessoas com envelhecimento da população, com dores crônicas. A gente médico, medicina da dor e tal, evoluiu muito, né? Muitas dessas dores a gente controla, mas tem muita gente ainda sofrendo com dor crônica, né? E às vezes eles precisam tomar remédios que às vezes têm medo da dependência, né? Como derivado de morfino, uma série de coisas. Então, alguém que faz uma pesquisa ou faz um tratamento que faz você compreender melhor esse mecanismo de comunicação da dor, identifica receptores, né? Identifica como isso age. Abre um caminho grande pra as farmacêuticas chegam aí com essa informação e começam a desenvolver remédios, medicações, todos que vão agir nesses receptores, tá bom? Então, acho que é basicamente isso do prêmio Nobel que a gente tem pra falar, né? Vocês vão ver o tempo inteiro. Então, normalmente os títulos eles falam bem superficial, assim, ah, revolucionou o doitoque, né? O toque e temperatura, né? Mas às vezes é difícil da gente quando vê essa notícia, né? Entender todo o desdobramento que vem pra medicina. E às vezes o confuso, e na pandemia a gente viu muito isso, né? Porque às vezes é algo tão específico, tão bem feito, décadas de estudo, mas quando chega na prática é assim, ó, novo remédio é criado. Então, dá ideia pras pessoas que esse novo remédio aqui foi criado do nada. Esse novo remédio aqui, ou essa nova vacina, foi o que a gente mais falou aqui, foi criada por décadas de estudo de alguém. Então, os ganhadores, né? Os dois americanos que ganharam o Nobel agora, né? Desde a década de 90 eles estudam, estudaram, marcaram. Você vê que é uma vida todas as vezes focada só no campo de estudo, mas muito, muito específico, né? Aí eles destrincham toda essa informação dos receptores, de como agem no cérebro, tudo isso traz. Essa toda informação dele começa a criar novo target, que são novos alvos para possíveis terapêuticas. E aí depois disso, dessa biologia básica, bem destrinchada, tudo isso, as farmacêuticas pegam essa informação, né? E começam a tentar desenvolver drogas que vão influenciar nesses marcadores. Aí normalmente a primeira etapa são pesquisas com animais. Então, não só entender como funciona, que foi até onde eles fizeram, depois se criar possíveis substâncias que vão interferir nesses receptores que foram identificados, né? Essas pesquisas são feitas, né? Em animais, normalmente animais mais simples, depois animais mais próximos da gente humana, né? Depois chega em grupos pequenos de pessoas que vão fazer esses testes até chegar na prática. Então você vê que é um caminho muito longo. E às vezes as pessoas perguntam disso, a Júlia, e no Covid não foi tudo muito mais rápido, né? Foi tudo mais rápido, no meio de uma pandemia, mas já tinham essas décadas de informação acumulada, de possibilidade de uso. Quando o caso é um problema de saúde, ou catástrofe, algum problema como aconteceu agora, esse processo é muito acelerado, mas não excluiu essas décadas de estudo. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Acho que essa noção de ciência ajuda muito para o resto da vida de vocês. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.